O Portal da Fama, capítulo 5, Ricardo Pereira. Olá, boa tarde, senhores e senhoras. Quem vos fala é Suzana Correia e espero que esteja tudo bem com todas vocês. E porque hoje é domingo, é dia de ter mais um capítulo do Portal da Fama, onde eu vou falar sobre muitas estrelas da música, teatro, cinema e televisão. Bom, sendo belas nacionais e internacionais, hoje o quinto capítulo é sobre Ricardo Pereira. Espero que gostem, fiquem para ver. Biografia O seu nome todo é Ricardo da Silva Tavares Pereira. Nasceu em Lisboa a 14 de setembro de 1979. É filho de Horácio Pereira e de Maria de Lourdes da Silva Tavares. É casado com Francisca Ramalho Perestrelo Pinto Ribeiro e tem três filhos. Vicente, nascida a 22 de novembro de 2011, no Brasil. Francisca, nascida a 29 de outubro de 2013, no Brasil. Mais propriamente no Rio de Janeiro, tal como o irmão mais velho e Julieta, nascida a 1 de setembro de 2017. É ator e apresentador. Em 2000, iniciou a sua carreira de ator no teatro com a peça Real Calçado ao Sol, de Peter Schaefer, no Teatro Nacional Dona Maria II. Em 2002, entrou na peça Menino ao Colo, de Armando Silva Carvalho, encenada por Maria Emília Correia, no Teatro da Trindade. No mesmo ano, teve a sua valorização ao participar nas novelas Saber, Amar e Bairro da Fonte. Já em 2004, viajou para o Brasil e protagonizou a novela da Rede Globo como uma onda. Em 2006, regressa a Portugal e entra na novela Jura, da SIC e, mais tarde, volta outra vez para o Brasil para participar na novela Pena Jaca. Em 2008, interpreta o personagem João na novela Negócio da China e, depois, entrou na série Toma-lá, dá-cá. A partir desse mesmo ano, começou a dirigir episódio especial, que era um programa semanal na SIC. Esse mesmo programa tem como tema as novelas portuguesas e brasileiras. Já em 2009, foi protagonista da novela Perfeito do Coração, na SIC. Em 2010, regressou à Rede Globo de novo para entrar na novela Incensado do Coração e, quase ao mesmo tempo, cá em Portugal, entrou na telenovela Laços de Sangue, onde interpretava o personagem Hélio. Resumindo e concluindo, a sua carreira é passada entre o Brasil e Portugal. Já em 2012, voltou aos palcos brasileiros e portugueses com a peça O Sonho para Dois, em parceria com o Fernanda Sousa. Em 2013, ainda no Brasil, entrou na novela Joia Rara, interpretando o personagem Fabrício. Também conduziu o Dança da Galera, do Domingão, do Faustão e participou no filme francês Cadências Obstinadas. No cinema, Ricardo estreou-se no filme Um Homem Não É Um Gato, concebido pela SIC. Na sua jornada, destacam-se os filmes Um Milagre segundo Salomé, O Crime do Padre Amaro, Viúva Rica, Solteira Não Fica, Amália, Mistérios de Lisboa e Cadence Obstinada. Dando um salto no tempo para 2015, Ricardo é inserido no elenco de vários filmes, tais como Meu Passado Me Condena 2, Amor Impossível e Cartas de Guerra. Continuando em 2015, interpretou o personagem principal da novela Mar Salgado, uma coprodução da SIC em parceria com a Rede Globo. A referida novela ganhou o prémio bronze no International Television and Film Awards, em Nova Iorque. Mais uma vez, voltou a ser inserido no elenco de uma novela da Globo, desta vez A Regra do Jogo. Esta novela foi, depois, escolhida para o Emmy Internacional na categoria de Melhor Novela. O ano depois, entrou na novela Liberdade, Liberdade, da Rede Globo, que viera também a ser exibida em Portugal. Portagonizou o documentário de Vanessa Rodrigues, Batismo da Terra. Também esteve em cena no Teatro Tivoli com a peça Meu Deus, dirigida por Elias Andreato, onde fazia de Deus. Ricardo, fora de escritor da peça Sonho de uma Noite de Verão. Uma grande celebração da Orquestra 21, humilha em Shakespeare, pelo quarto centenário da sua morte. A referida peça ficou em cena no Teatro Circo de Braga, na Casa da Música do Porto, no Convento de São Francisco, em Coimbra, e na Fundação Carlos Lubenckian, em Lisboa. Em 2017, Ricardo entra na novela Novo Mundo, da Rede Globo, mais uma vez. Também tornou-se apresentador no programa Sintonize, da Globo Portugal. Voltou novamente para o Brasil, para entrar na peça de teatro Hollywood, de David Mamet, dirigida por Ricardo Passo. Chegamos a 10 de junho de 2017. Está bem criticado e glorificado com a Ordem de Mérito de Portugal. Na noite, o presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Em 2018, foi o vilão da novela de época Deus, Salve o Rei, perdedor. Participou na novela Alma e Coração do Cícero. É que, desde o início de 2019, Ricardo Pereira diz-lhe os anos da Red Globo. Mas você é de casa e sem cortes. Calcada Pé kendi relaçada.